Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão Sifoneiro do Joia. Finalmente eu acabei as novas aulas, meu Deus do céu, é muita coisa que eu coloquei, um detalhe, muita coisa legal que vai ter, vou fazer um vídeo essa semana mostrando as novidades que vai ter no curso, mas só essa semana vocês viram aí alguns gostinhos que eu coloquei para vocês, inclusive nesse vídeo aqui vou estar pondo mais dois gostinhos que vão ter no curso, coisas que eu sei que vocês vão gostar bastante para quem realmente quer aprender a tocar todos os estilos, então eu fiz um pouquinho de samba, coloquei um pouquinho de rock, então ficou muito legal, fiz uma coisa bem detalhada. Lembrando a todos vocês que os vídeos, nós vamos voltar agora essa semana as videoaulas, essa semana eu dei uma pausa mesmo só para fazer as novas aulas para o curso online, tá bom? E galera, espero muito que vocês gostem, tá bom? Você que for entrar aí no curso futuramente, sabe que aqui no curso do Pedrão Sifoneiro, o aulas de sanfona.com, é o melhor curso online do Brasil, porque ele é um dos mais completos, tá? Aqui eu não te ensino música, eu te ensino a tocar sanfona, eu te ensino a aprender, a entender esse belo instrumento, desde o princípio até mais avançado, então assim, eu te ensino a conhecer o seu instrumento, que é o que você tem que fazer, né? Porque música, você vai lá numa videoaula, você aprende ali, pronto, mas não, você tem que aprender o que eu estou fazendo, o que o outro sifoneiro está fazendo, você tem que entender o que se passa, para que você possa entender também e com certeza dar uma evoluída muito boa, tá bom? Então eu espero que vocês gostem aí dos videozinhos que eu vou postar agora para vocês, é um pouquinho, né, um gostinho que vai ter aí no curso futuramente. Lembrando, se você aí quiser ser aluno do Pedrão Sifoneiro, começar 2020, tá, aprendendo sanfona, só vem aqui nesse link, no primeiro link da descrição do vídeo, vai lá conhecer o meu curso, aulas de sanfona.com, aproveita e já entra agora, adquire sua vaga e vem ser aluno do Pedrão Sifoneiro, ó, te garanto que vai ter muita vantagem lá para você, tá bom? Agora, com mais aulas novas ainda, aulas atualizadas, top de linha para você ser um bom sanfoneiro, tá bom? Então, bora para o vídeo! Um, dois, três, quatro! 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 Um, dois, três, quatro Ser de maquiãs Toda a mesma canção Terminando o menino Sabe o que é nosso amor Pois se esteja faz o que quer de mim Lumina o meu coração Eu fico sem saber o que faz Quero te deixar você no que é Então me ajude a segurar Essa barra gosta de você Então me ajude a segurar Essa barra gosta de você Essa barra gosta de você